Saberás que não te amo e que te amo, posto que de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio, o fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, para recomeçar o infinito e para não deixar de amar-te nunca, por isso não te amo todavia. Te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos a chave da fortuna e o incerto destino desde todos. Meu amor tem duas vidas para amar-te, por isso te amo quando não te amo e por isso te amo quando te amo.